Música Música Aí você vai jogar aí. Quer ver uma coisa? Pesco mesmo? Vai lá, ó. Vai lá, ó. Aqui é pesco mesmo. Aqui é pesco mesmo. Jogar bem pertinho aqui pra filmar, ó. Vê os peixes ali fora. Entendeu? Vê os peixes ali fora. Aqui é ver os peixes ali fora. Vamos lá aqui, ó. Meio idade de ração aqui, ó. Aí, ó. Isso aí é vida. Nessa vida vocês vieram no cidadão. Vai lá pra você ver. Tá bom demais de peixe aí, né? Aqui eu peguei tudo do rio e joguei tudo aqui no poço, meu. Aí, ó. Aqui encheu não. Agora vem outra manada e come o resto da ração tudinho. Vai ficar o que tem a ração. Ó, pra você abarração. Olha lá. Aqui, ó. Meio balde de ração. Não tem ração mais, não. Quanto que você pôs de ração aí, Carijão? Eu pus mais ou menos vinte aqui. Deixa eu ver o balde. Aqui o balde, ó. Pus aqui, ó. Vinte quilos de ração. Vinte quilos de ração. E aí, veio tudo esses beijos? Não. Isso aqui só posso botar quarenta de ração. Escomo tudo. Top, né? Top. Lá na cidade a gente não vê isso, né? Não. Eu ia filmar também o Rominho Jota. Vai, não. Já viu como é que é aí, ó? O creme aí? Aqui não passa fome, não, rapaz. Onde nós vamos agora, Carijão? No chiqueiro. No chiqueiro? Ah. O que tá levando aqui? Pão. Pão? Ah. Eles gostam de pão? Pão velho é algão, hein? Eu vou caralho no nosso corpo. Com pão velho, eu vou cumprinhando aqui, né? Ó o pessoal sentado lá, curtindo aqui na roça. Esse é o nosso caminho da roça. Eu sou o capial. Sou o capial. Sou o capial que morre aqui na roça. Tio, uai. Chega. Sou o capial. Sou o capial que morre aqui na roça. Eu ganho uns pão velho aqui. A gente vai entrar nos corpos. Entendeu? Quando tem trato eu vou no mato. Trato pra eles. Ninguém vive a vida do capial. Não tem mulher nem filha nem jumentos da mesa. Sou o capial verdadeiro. Explica aqui. Você vem aqui e você cuida do... Eu não venho aqui não. Moro aqui. Ah, você mora aqui. Então conta pra mim aqui. Você mora aqui, cuida dos porcos, das galinhas, dos peixes, de você mesmo. Eu criei mutum, criei sariella, criei frango d'água. Tudo eu trato na porta aqui. Se você estiver duvidando de mim, você pode vir cá amanhã cedo e vai ver o mutum comigo aqui na minha porta. Você já viu uma vez. Já vi, já vi. Aqui na minha porta os passarinhos comem tudo. Eu sou o capial no Egito. Olha lá. Deitou aí na ranchada e passou. Eu sou o capial no Egito. Eu não sou o capial. Eu sou o matuto. Ô. Que que é? Foi. Sabe aí, Paulo? Agora nós vamos pegar, jogar um mini terreiro e caçar um frango bom de comida. Que dá pra... uma janta pra oito ou dez pessoas. E vamos jantar ele. Fazer o quê? Que é capial, rapaz. O capial come na que? Da comida de roça. O capial come na roça. O capial não come cidadão. O capial não sabe nem pegar na foca. Não sei mesmo. Não sei também não. Eu não sei mesmo, eu não sei mesmo. Eu não sei nem mas. É muito mesmo. Não sei mesmo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tchau, tchau.